Rolou nas redes sociais um vídeo onde o ex-diretor do SAI falava sobre Onde o senhor e o ex-diretor do SAI falavam sobre o tratamento de esgoto em Governador Ladares Que teria, parece que 20% em uma semana E isso foi matéria até no G1 E eu queria que o senhor citasse pra gente qual foi o desencontro de informação que rolou nessa situação O que que de fato aconteceu que lá em 2018, parece que foi divulgado que teríamos 20% E de repente hoje ainda está a zero Sim, a expectativa do ex-diretor era que o BDMG recebesse uma obra que foi feita pelo governo passado Já naquela época né E aí nós poderíamos tratar imediatamente 20% o esgoto de Valadar Infelizmente o BDMG não recebeu essa obra Quase que nós tivemos que devolver 51 milhões de reais que nós nem tínhamos Pela obra mal feita da gestão passada E aí nós tivemos que fazer, refazer muita coisa Na ETE, que a gente chama ETE Santos Dumont Isso foi refeito e agora o BDMG recebeu essa obra E nós vamos estar aí preparando ainda algumas elevatórias Pra chegar esses resíduos lá na ETE E aí sim nós vamos tratar, não só 20% Mas vamos tratar em torno de 35% a 40% Mas na verdade foi uma confusão Confusão não, era um desejo do diretor do SAA Já é a época que não é o Coronel Siqueira que está lá hoje E que realmente poderia ter dado certo Mas o BDMG não recebeu a obra que era do governo do PT E agora nós corrigimos, conseguimos entregar a obra E agora nós vamos partir pra tratar pelo menos De 35% a 40% do esgoto de governo do Valadares Que é uma vergonha que outros governos não conseguiram tratar nada Uma cidade de 300 mil habitantes com 0% de esgoto tratado